E aí pessoal, tudo bem com vocês? Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 chegando aí, já é agora na próxima semana, o que é o nosso tradicional Grande Prêmio do Brasil. E pra comemorarmos a chegada do Grande Prêmio do Brasil 2022, e também os 50 anos de história do Grande Prêmio do Brasil, nós vamos lembrar aqui hoje todas as vitórias brasileiras que nós tivemos em Grandes Prêmios do Brasil na história. A história do Grande Prêmio do Brasil na Fórmula 1 começou no ano de 1972. Foi ali que nós tivemos a primeira corrida de Fórmula 1 realizada em solo brasileiro, exatamente em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, onde ainda hoje é realizado o Grande Prêmio do Brasil. Só que essa prova de 1972 foi apenas um evento teste, foi uma corrida que não contou pro Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano. Foi vencida ali pelo argentino Carlos Reutemann, que corria pela Bravan, com o sueco Rony Pettersson, da Marcha, chegando na segunda posição, e um grande destaque pro brasileiro Wilson Fittipaldi, que cruzou a linha de chegada em terceiro, correndo pela Bravan. O Wilson Fittipaldi era companheiro do Carlos Reutemann na Bravan. Foi uma prova que não contou pro Campeonato Mundial, mas serviu pra colocar o Brasil dentro do calendário oficial da Fórmula 1 pro ano seguinte, 1973. Aí sim, dia 11 de fevereiro de 73, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, é dada a largada para o primeiro grande prêmio do Brasil da história, válido para o Campeonato Mundial de Fórmula 1. E já no primeiro grande prêmio do Brasil realizado, nós tínhamos a primeira vitória brasileira em solo brasileiro. Emerson Fittipaldi, correndo pela Lotus, cruza a linha de chegada na primeira posição, completando as 40 voltas do primeiro grande prêmio do Brasil da história, tornando-se o primeiro vencedor de um grande prêmio do Brasil. Primeiro grande prêmio do Brasil realizado, primeira vitória brasileira em solo brasileiro conquistada. E se já não bastasse nós termos a primeira vitória brasileira conquistada no primeiro grande prêmio do Brasil disputado, nós buscaríamos também a segunda vitória brasileira no segundo grande prêmio do Brasil. Dia 27 de janeiro de 1974, mais uma vez no circuito de Interlagos, em São Paulo, lembrando que nessa época o circuito de Interlagos era aquele circuito longo, onde os pilotos percorriam todo aquele anel externo. Novamente Emerson Fittipaldi, cruzando a linha de chegada na primeira posição, dessa vez correndo pela McLaren. Em 73, o Emerson conquista a primeira vitória no Brasil correndo de Lotus. Em 74, conquista sua segunda vitória no Brasil, no segundo grande prêmio do Brasil da história, correndo de McLaren. Uma vitória muito importante do Emerson Fittipaldi na busca pelo seu segundo título mundial na Fórmula 1, e seria conquistado lá no final de 1974. E foi nessa prova também onde nós tivemos a primeira pole position de um brasileiro em um grande prêmio do Brasil, pois o Emerson fez a pole também do grande prêmio do Brasil de 74. Mas se já era sensacional nós termos duas vitórias brasileiras nos dois primeiros grandes prêmios do Brasil realizados, no dia 26 de janeiro de 1975 nós teríamos a terceira vitória brasileira em três grandes prêmios do Brasil, mais uma vez em Interlagos, mais uma vez com Emerson Fittipaldi em cima do pódio, mas dessa vez não no lugar mais alto, pois quem brilhou dessa vez pra buscar a vitória, a sua primeira vitória na Fórmula 1, e o que viria a ser a única, infelizmente, foi José Carlos Patti correndo pela Bravan, o cara que hoje dá nome ao autódromo de Interlagos. José Carlos Patti cruzando a linha de chegada em primeiro no final da prova, logo à frente do Emerson Fittipaldi com a McLaren. Inclusive o Patti vinha enfrentando problemas no carro ali nas últimas voltas, e o Emerson vinha se aproximando muito rápido. Provavelmente se tivéssemos mais uma volta de corrida, o José Carlos Patti seria ultrapassado pelo Emerson. Mas fechamos ali, José Carlos Patti em primeiro com o Emerson Fittipaldi em segundo, era a primeira dobradinha brasileira na história da Fórmula 1, conquistada em um grande prêmio do Brasil. E a terceira vitória brasileira em três grandes prêmios do Brasil realizados até então. 100% de aproveitamento dos pilotos brasileiros nos três primeiros grandes prêmios disputados no Brasil. Pra ver que não foi só no decorrer dos anos 80 e início dos anos 90, que o Brasil brilhava com frequência na Fórmula 1. Nós tivemos uma época muito boa ali também, na metade dos anos 70, quando nós tínhamos o Emerson Fittipaldi e o José Carlos Patti disputando corridas com carros competitivos, e conquistando esses grandes resultados, como vimos no grande prêmio do Brasil de 75. Só que aí, depois dessa vitória do Patti, nós teríamos enfim uma pausa das vitórias brasileiras em grandes prêmios do Brasil. Nick Lauda, Carlos Reutemann, Jacques Lafitte, René Arnaud e Alain Prost foram arrematando as vitórias dali pra frente, até chegarmos a 1983. Abertura da temporada, no dia 13 de março, agora no circuito de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. A Fórmula 1 tinha saído de São Paulo e ido pro Rio de Janeiro, e buscávamos ali a quarta vitória brasileira em grandes prêmios do Brasil. Agora com Nelson Piquet cruzando a linha de chegada na primeira posição com a Bravan, uma vitória que acabou sendo muito importante pra conquista do bicampeonato mundial do Piquet na Fórmula 1, ali no ano de 1983. Três anos depois, no dia 23 de março de 1986, mais uma vez Nelson Piquet cruzando a linha de chegada na primeira posição, dessa vez com a Williams, em uma corrida dominada pelos brasileiros ali no calor extremo de Jacarepaguá. E era nessa prova que nós tínhamos a primeira dobradinha de Nelson Piquet e Ayrton Senna na Fórmula 1, dobradinha que se repetiria por várias vezes ainda, ali na segunda metade dos anos 80, com a dupla que mais buscou dobradinhas pro Brasil na história da Fórmula 1, Nelson Piquet e Ayrton Senna. De 1987 em diante, aí começaria a busca insana do Ayrton Senna pela sua primeira vitória no Brasil, que sempre deixou bem claro a sua grande ambição em buscar essa vitória. O Senna dava muita importância pra conquista de uma vitória na frente da sua torcida. E esse desejo grande do Senna, essa ambição que ele tinha, parecia de certa forma que até acabava atrapalhando um pouco as pretensões dele. Em 1988, já correndo com a McLaren, largava na pole position ali em Jacarepaguá, era o favorito a buscar a vitória, mas acabou tendo problemas na largada, teve que fazer uma corrida de recuperação, ia fazendo uma corrida fantástica, até ser desclassificado da corrida pela direção de prova, por ter trocado de carro já após o procedimento de largada ter sido iniciado. No ano seguinte, em 1989, mais uma vez largando na pole position em Jacarepaguá, acabou se envolvendo em um acidente logo após a largada, e as chances de vitória acabaram indo por água abaixo ainda ali nos primeiros metros. Em 1990, com o Grande Prêmio do Brasil saindo do Rio de Janeiro e retornando pra Interlagos em São Paulo, novamente o Senna acaba se envolvendo em um toque no decorrer da prova, perdendo novamente as chances de vitória, até chegarmos a 1991. E se tivemos uma demora na chegada dessa vitória do Senna no Brasil, e essa história já vinha se desenhando meio que como um drama, ela tinha que chegar de forma espetacular, encerrando a novela com um gran finale. 24 de março de 1991, e o Senna faz uma corrida espetacular em Interlagos, largando na pole e conseguindo se manter na frente das Williams, que vinham rendendo muito bem, pra no final da prova, completar as últimas voltas, com o câmbio da sua McLaren quebrado, e apenas a sexta marcha engatada. Primeira vitória do Senna no Brasil, e a sexta vitória de um brasileiro em Grandes Prêmios do Brasil na Fórmula 1. E dois anos depois, segunda vitória do brasileiro Ayrton Senna em Grandes Prêmios do Brasil. E uma vitória totalmente improvável, no dia 28 de março de 1993, quando tudo se encaminhava pra mais uma vitória tranquila do francês Alain Prost no Brasil, que esse ano corria com o forte carro da Williams. Só que no meio da corrida, a chuva veio pra mudar toda a história. O Prost acaba abandonando a prova, o Senna acaba buscando a liderança da corrida de uma forma espetacular, com uma bela ultrapassagem em cima do inglês Damon Hill, o companheiro do Prost na Williams, pra cruzar a linha de chegada no final da corrida na primeira posição, com uma invasão de pista, feita pela torcida brasileira após a bandeirada, pra deixar com inveja as históricas invasões de pista da torcida italiana no circuito de Monza, na Itália. Sétima vitória do Brasil na Fórmula 1, e sem sombra de dúvidas, uma das mais emocionantes. Só que a partir de 1994, nós teríamos um grande hiato nas vitórias brasileiras no Brasil. O Senna não vence o grande prêmio do Brasil de 94, ele acaba abandonando a prova, onde ele era disparado o favorito a vencer, pelo menos antes da temporada iniciar. Não tinha quem não imaginasse que o Senna seria imbatível, ali em 1994, correndo com o que, teoricamente, seria o melhor carro da Fórmula 1, o carro da Williams. Mas aquele carro que se mostrou bem problemático, ficou ali no início do ano, acabou dificultando as coisas pro Senna. A vitória não veio na abertura da temporada no Brasil, não veio na corrida seguinte, em Aida, no Grande Prêmio do Pacífico, e na terceira corrida do ano, em Imola, o Senna acaba perdendo a sua vida, naquele acidente fatal, na curva Tamburel. E aí nós, brasileiros, esperaríamos por 13 anos, pra vermos novamente uma vitória brasileira no Brasil. E ela veio no dia 22 de outubro de 2006, quando o brasileiro Felipe Massa, correndo pela Ferrari, largaria na Poliposition em Interlagos, pra liderar a prova praticamente de ponta a ponta, em uma pilotagem perfeita, e conquistar a sua segunda vitória na Fórmula 1, e a oitava vitória brasileira em grandes prêmios do Brasil. Era ali a última prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2006, onde garantia o bicampeonato mundial do espanhol Fernando Alonso na Fórmula 1, que corria pela Renault, e a despedida do alemão Michael Schumacher da Fórmula 1, ou pelo menos a primeira despedida do Schumacher. Foi a última corrida que o Michael Schumacher fez correndo pela Ferrari, entrando na sua primeira aposentadoria. Tempos depois o Schumacher voltaria pra Fórmula 1 pra correr pela Mercedes. E ficaria nas mãos do Felipe Massa, encerrar as vitórias brasileiras no Brasil, pelo menos até os dias de hoje, com o épico Grande Prêmio do Brasil de 2008. Última prova da temporada, e decisão de título mundial, entre o inglês Lewis Hamilton, da McLaren, e o brasileiro Felipe Massa, da Ferrari. No dia 2 de novembro de 2008. Na minha opinião, das vitórias brasileiras no Brasil, pelo menos das que eu acompanhei, essa sem sombra de dúvidas foi a que mais me disparou o coração. Uma corrida perfeita do Felipe Massa, que liderou a prova de ponta a ponta, com o título mudando de mãos por algumas vezes no decorrer da prova, sendo que as grandes emoções acabaram ficando reservadas bem pro final da corrida, pras últimas voltas, quando começa a chover mais forte sobre Interlagos, e aí o Lewis Hamilton ia sofrendo pra conseguir ficar na quinta posição da corrida, que era a posição que lhe garantia o título mundial. O Felipe Massa acaba cruzando a linha de chegada em primeiro, completando o número total de voltas da corrida, buscando a sua vitória, a nona vitória brasileira em grandes prêmios do Brasil. E o Lewis Hamilton, na última curva da corrida, acaba buscando o quinto lugar que ele precisava, passando pelo alemão Timo Glock, da Toyota, e conquistando seu primeiro título mundial na Fórmula 1. Um final épico, pra encerrar a lista de nove vitórias de pilotos brasileiros conquistadas em grandes prêmios do Brasil. Vale alguns destaques aqui, pra grandes prêmios do Brasil, onde nós não tivemos vitórias brasileiras, mas tivemos performances muito boas de brasileiros na pista, algumas até com um gostinho maior do que vitórias, como o Grande Prêmio do Brasil de 1978, com o brasileiro Emerson Fittipaldi cruzando a linha de chegada na segunda posição, correndo com o carro da Copersucar, o melhor resultado da equipe brasileira em sua história na Fórmula 1. Temos também o Grande Prêmio do Brasil de 1982, onde o Nelson Piquet teve uma grande performance, venceu a corrida, mas acabou sendo desclassificado depois, por irregularidades encontradas no carro. O Grande Prêmio do Brasil de 1989, onde o Maurício Gujalmin, correndo pela Marche Leiton House, buscou seu único pódio na carreira, cruzando a linha de chegada em um terceiro lugar, colado no francês Alain Prost, da McLaren, brigando pela segunda posição. Temos o Grande Prêmio do Brasil de 2003, onde lamentavelmente o Rubens Barrichello acabou não buscando a vitória, por um erro de cálculo de combustível da equipe Ferrari, o Rubinho ficou sem combustível quando se encaminhava para vencer a corrida, e também o Grande Prêmio do Brasil de 2007, que foi dominado pelo Felipe Massa, mas o brasileiro acabou cedendo a posição para o seu companheiro de equipe, o finlandês Kimi Raikkonen, para que o Raikkonen pudesse conquistar o título mundial ali de 2007. E nós podemos considerar, como o piloto brasileiro, com o maior número de vitórias no Brasil, o Emerson Fittipaldi, pois além de ele vencer os dois primeiros grandes prêmios do Brasil da história, em 1974, o Emerson Fittipaldi venceu também o Grande Prêmio Presidente Emílio Médici, realizado no dia 3 de fevereiro de 1974, como um evento inaugural do Autódromo de Brasília, que depois passaria a se chamar Autódromo Internacional Nelson Piquet. Esse evento não valeu para o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1974, mas está registrado como um grande prêmio de Fórmula 1 realizado no Brasil, assim como aquele evento teste realizado em Interlagos em 1972. Então, o Emerson Fittipaldi é o único brasileiro a vencer três grandes prêmios de Fórmula 1 realizados em solo brasileiro. E fechamos a conta por aqui, pessoal. Deixem aí nos comentários mais informações sobre essas vitórias brasileiras no Brasil, que eu não citei aqui no episódio de hoje, para complementar o conteúdo aqui desse nosso vídeo. E descrevam por aí também mais vezes que nós tivemos ótimas performances brasileiras em grandes prêmios do Brasil. E se curtiu o vídeo, deixa o like aí para nós, compartilha o vídeo com a galera e nós vamos nos falando na sequência. Grande abraço para todo mundo. Até mais.